Meus queridos, acabamos de instalar aqui o par de travessas transversais na Palio e Kendi, modelo Locker. Essas travessas aqui são da marca Projekar. A Projekar eu acredito que foi a que mais acertou nessa travessa, no encaixe para essa travessa. Se eu não me engano, esse desenho que eles fizeram aqui é a terceira ou é a quarta geração, que eles foram aprimorando conforme foi passando o tempo, o tipo de garra. Eu acredito que essa aqui foi a melhor que eles encontraram, que dá melhor ajuste, melhor encaixe, melhor apoio. Você vê que a travessa ela tem, essa aqui é a dianteira, é a maior, ela tem todo o acabamento emborrachado que fica em contato com o carro, né? E ele tem essa garra grande aqui, que pega desde aqui da parte de trás, não sei se foi lá, a câmera vai dar para ver. Pega desde essa parte traseira aqui, ó, e puxa até aqui na frente para abraçar verdadeiramente a barra. Como eu falei, todo o acabamento emborrachado, né? O parafuso é em aço inox, que não oxida. A barra é toda 100% em alumínio e também tem esse acabamento emborrachado. A barra traseira, ela é a menor, porque esse Santo Antônio, ou Santo Antônio, essa longarina, ela tem esse desenho que a gente até brinca, um desenho que parece um bumerangue, um desenho todo dela mesmo. E a barra traseira é a menor, e ele também fez um sistema que pega bem no furo. Aqui embaixo ela tem um furo. Ela tem um furo aqui nessa parte de baixo aqui, e o rack, ele aproveita esse furo. Ele apoia aqui em cima, e tem um furo embaixo que repuxa, e aí trava. Essas travessas aqui suportam até 50kg, e fica show de bola na palicade, modelo Locker. Eles também fizeram para o Idea Locker, que tem uma longarina semelhante a essa, só que é diferente. As medidas da Idea e do palio de barra e o sistema de encaixe aqui também é um pouco diferente na Idea Locker. Temos as travessas para todos os carros do mercado. Ligue, consulte, converse com os nossos vendedores. Nós vamos sempre oferecer a melhor solução de acessório para o seu carro. É isso aí galera, mais um produto de qualidade instalado, bem instalado aqui na nossa loja. Auto 330 acessórios, que tem tudo para o seu carro e para a sua picape. Auto 330 acessórios, que tem tudo para o seu carro e para a sua picape.